Música O sucesso da estreia do programa Sábado Passado Agradecer a todos os nossos colaboradores, todos os nossos parceiros Aqueles que vislumbaram o sucesso que o programa seria e já é uma realidade Hoje, na Band, todo sábado às 18h50, depois do Raul Gil e antes do Jornal da Band Você tem um encontro marcado conosco E no programa de hoje, além de permear todo o sucesso que foi o programa passado Você também vai conferir o bazar que rolou lá no La Maison Com as grandes marcas nacionais, locais, regionais Além do Espaço Noivas da JG Evento Você também vai ter dicas e um grande papo Com explicação plausível sobre reprodução humana com o doutor evangelista Torquato E ainda, a abertura do sexto festival de vinhos Que aconteceu no Oasis Atlântico Imperial Confira Diretamente do La Maison Dunas com o Ângelo Bau, o organizador deste bazar Ângelo, eu queria que você explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia desse grande evento A ideia era trazer grandes marcas dentro de um projeto de responsabilidade social, de cultura, de arte, de música Onde essas marcas pudessem ter seus produtos com até 70% de desconto Você conseguiu aqui nesse primeiro evento reunir as mais renomadas marcas E, por exemplo, a gente vê que é um projeto muito vitorioso O que você acha que deu esse sucesso tão grande? Eu acho que o sucesso, primeiramente, vai porque o projeto engloba a responsabilidade social Eu acho que aí é o grande apelo Essa parte musical, de cultura E grandes marcas Marcas nacionais, marcas locais Que realmente colocam seus produtos com até 70% de desconto Eu gostaria que você nos informasse Que além desse projeto Que é uma coisa muito ousada Que está sendo de extremo bom gosto Com esse evento, ajudando o Instituto do Câncer Queria que você explicasse um pouco pra gente A ideia dessa parceria foi que a gente divulgasse o trabalho da Faculdade Católica do Ceará Junto com o Instituto do Câncer Através de um projeto que se chama-se Eu Cuido Onde a gente trouxe um leito da pediatria do hospital E esses alunos do curso de moda transformaram esse leito num projeto muito bonito Além disso, o bazar reverte uma parte da venda dos estantes também pra instituição Essa eu acho que é a grande força do bazar Eu gostaria que você passasse os seus telefones e e-mail pros próximos eventos, por favor O meu telefone é 3262-6617 E é o telefone aqui de Fortaleza, o código de área é 85 Obrigadíssimo Obrigado também Estamos aqui com Kedna Baracho Ela que é responsável pela STALK e a GRIP TOLY Eu gostaria, Kelma, que você nos informasse da sua parceria aqui junto com esse projeto Que a gente está vendo que é de extremo bom gosto Onde estamos aqui com as melhores marcas e as melhores empresas O que você está achando? Na verdade, a gente está todo mundo muito surpreendido Porque superou as expectativas, tanto no masculino como no feminino Que são as duas marcas que a gente traz aqui pro evento As mulheres e os homens realmente estão participando Tá muito bom Eu queria que você nos falasse um pouco do que você está apresentando Dos modelos, da coleção O que você traz de novo aqui hoje pro La Maison? Tá, a gente trouxe a coleção Outono e Inverno Que é o que está acontecendo no momento Os tons de cinza, de preto E essa coleção também veio com um pouco do choque Que são os rosas, o azul, pra quebrar um pouco Na verdade, a gente trouxe umas peças cocktail dress Que você usa durante o dia, a noite Peças mais leves, terceira peça, gilet Que dá uma ideia de outono e inverno Que você pode usar aqui no verão Olha, eu queria lhe agradecer E queria que você nos passasse o seu contato Seu telefone, seu e-mail Que as pessoas pudessem acessar Pra conhecer melhor essas duas marcas Na verdade, a Stalker, ela está aí nos quatro shoppings De Fortaleza, Aldeota, Iguatemi Norte Shopping, Via Sul E a Tole, no Iguatemi Os contatos, você pode ligar pras lojas 3458 1166 Stalker E 3241 3591 Tole Obrigadíssimo, um abraço Obrigada a vocês, boa noite Estamos aqui com Lara Ronsen Ela que comanda essa grande grife Eu queria que ela nos falasse um pouco De o que ela está achando da proposta desse evento Eu estou achando super bacana Aliás, eu acho que nossa cidade de Fortaleza merecia E eu já sentia muita falta disso Um dos grandes problemas de nós produtores E até das multimarcas É exatamente escoar o produto da coleção passada E que não muitas vezes Ele é um produto descartável E sim é um produto Que de repente foi pedido uma grade maior Ou de repente é uma peça que já está A estampa já está na coleção antiga E assim, eu acho muito bacana essa ideia Achei o evento hiper mega organizado Superou nossas expectativas Muita gente, muito movimentada Como vocês estão vendo aí Eu gostaria assim que você nos falasse Da sua nova coleção O que você está apresentando Entendeu? As tendências Sei que você tem uma padronagem toda exclusiva Todos os modelos são desenvolvidos por você Você é uma pessoa muito criteriosa Nos conte um pouco Na verdade a Joiola Ela nasceu com essa história De uma moda bem descampomissada Bem fashion Onde a mulher Ela se sente jovem mesmo Bem Brasil Bem tropical Essa coisa de Que a gente usa roupa à vontade E ao mesmo tempo assim Com a modelagem super elaborada Com modelagens amplas Com estampas exclusivas A gente está sempre desenvolvendo Tendo todo esse cuidado E esse carinho no produto Eu queria lhe agradecer Você, o Érico O seu irmão E a sua mãe Que eu tenho um carinho enorme Por ela e seu pai Obrigada a você, Pablo Está convidada aí na Joiola Conhecer todos vocês também Com certeza Eu gostaria só Que você nos passasse Seus telefones Seu e-mail Como as pessoas Pudessem entrar em contato E conhecer melhor o seu trabalho O telefone da loja Conceito É 3224-9633 A loja fica na rua Jorge da Rocha 311 E o site Que é bem melhor É joiola.com.br Lá vocês podem ver o mapinha E se orientar direitinho Como chegar lá Ele que é empresário Da Via Gitan Boa noite Eu gostaria que vocês Nos falassem um pouco Desse espaço hoje aqui Muito interessante Onde está reunindo As melhores marcas A gente pode observar Que tudo foi super selecionado Então as grandes empresas Que fazem o estado Em termos de moda E o que é que você trouxe hoje Para apresentar aqui Para esse público Bom, nós que sempre Fomos uma marca vanguarda Não podíamos ficar de fora Desse evento O Ângelo Quando nos apresentou A proposta Nós tivemos certeza Que iríamos participar Desse evento Que ia reunir As melhores marcas Realmente de Fortaleza Trazer ao público Peças maravilhosas Com descontos Bem acessíveis E é um evento E é um evento realmente Para o público Bem selecionado Com mix de lojas Especial E isso está tendo Esse sucesso Que a gente Pôde ver no primeiro dia Já de acontecimento Eu queria que você Nos falasse um pouco Da nova coleção De vocês Que vocês Apresentaram recentemente Isso Foi a nossa coleção Inverno Que veio com Tecidos exclusivos Estampas exclusivas Modelagem Sempre valorizando O corpo da mulher A deixando sempre Muito elegante E a vontade Para ir para qualquer Balada Festividade Feste especial Em qualquer Cidade do país Ou do mundo A mulher De vestida Está bem vestida Para qualquer momento Olha Eu gostaria De lhe agradecer Imensamente E queria que você Nos passasse Os seus telefones Seu e-mail Para que as pessoas Pudessem conhecer Melhor A nova coleção Pronto Todas as fotos Das peças Estão no nosso site Que é www.viejitam.com.br Vocês podem acessar E ver tudo Entrar em contato Com a gente Passar e-mail Todas as informações Ou na nossa loja De Guatemido 32417268 Obrigadíssimo Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri